E aí, pessoal, beleza? Venator aqui. Mas afinal, motocicleta grande é muito custosa, é muito cara de manutenção mesmo? E digo mais, motocicleta grande precisa de manutenção direto, ou seja, toda hora você precisa de dar manutenção igual uma moto pequena? É, vamos descobrir isso agora. Pessoal, antes de iniciar, eu gostaria de deixar bem claro que o que será dito aqui não é achismo ou orelhada, certo? É tudo embasado na minha experiência, tanto na minha oficina, que eu trabalho com motocicletas grandes, só lembrando para vocês mais uma vez, e com motocicletas grandes de experiência própria como motociclista andando eu, e, é claro, o meu tempo de experiência em concessionária, e também a opinião e visão de muitos colegas e conhecidos, ou seja, nada aqui é orelhada, certo? Tudo o que eu vou dizer é bem embasado, tá? Então, vamos continuar com o vídeo. Então, pessoal, para o vídeo ficar um pouco mais dinâmico, eu vou separar em tópicos, tá? Mas é muito importante que você assista até o final, para a gente poder tirar essas falácias da mente das pessoas. Vamos que vamos. E o primeiro tópico, pessoal, será o seguinte. Motocicleta grande dá muita oficina, dá muita manutenção? Bom, antes de eu falar sobre isso, eu preciso separar os mares aqui, né? Gente, existe moto grande boa e existe moto grande ruim, assim como existe moto pequena boa e moto pequena ruim. Se você comprar uma moto grande ruim, ela vai dar manutenção direto igual a uma moto pequena ruim, ok? Bem entendido, bem claro isso. Outro ponto. Existe moto grande em bom estado de conservação e moto grande em péssimo estado de conservação? Põe uma coisa na sua cabeça, que esse meio termo entre bom estado de conservação e o lixo não existe. Ou tá boa ou tá ruim, certo? Não é igual moto pequena, que ela tá mais ou menos dá pra rodar muito. Não. Ou a moto tá boa ou a moto tá ruim. Beleza? Até aí, entendemos. Belezinha? Pra eu poder continuar? Vamos que vamos. Dito isso, vamos continuar. Mas aí o cara me faz uma pergunta. Benito, eu só ando CG de 125, de 250, de 150, a vida toda. Como que eu vou saber a moto que é boa? Porque nem sempre a moto que tá no mainstream, ela é boa, certo? Então, eu digo pra você o seguinte, irmão. Se você comprar na SEGA, a chance de te dar merda é grande, é enorme. Tenha isso em mente, porque vai dar ruim. O que você tem que fazer? Ou pesquisar e estudar. Ou tirar a opinião de alguém que não tem uma moto mainstream. Ou alguém que tem uma moto há muito tempo. Ou algum mecânico experiente que trabalhe com motocicletas grandes. Que tenha uma bagagem de experiência grande o suficiente. Pra te dar uma referência de uma motocicleta boa, no seu estilo. Que encaixe com o seu biotipo e atenda a sua necessidade. Entendido? Ok? Belezinha até aí? Então, bora lá. Aí você vai e compra uma moto boa, de alta cilindrada. Ela dá muita oficina? Gente, existe uma falácia que é repetida por todos os lados. De que moto grande dá muita oficina. Entenda, meu amigo. Quem disse isso ou não conhece de moto grande. Ou repetiu uma falácia de alguém que também não sabia de nada. Ou de um cara que tem dor de cotovelo. Acontece. Tem gente que tem inveja do outro que tem moto grande. E chega o pau porque ele não consegue ter uma moto grande. Acontece. Tá? Acontece isso muito. Falei igual gaúcho, tá? Mas bate. Então, o que acontece? Esse cara, ele tá impregnado de informações erradas. E às vezes você põe isso na sua mente e leva pro resto da vida. Gente, não. Não. Tem um irmão nosso que comentou agora. Ah, mas a Vistron, por exemplo, ela... A manutenção dela é muito mais cara do que fazer um motor de uma moto pequena. A gente tava conversando sobre a moto pequena estragar na rodovia. Porque você tá andando muitas e muitas e muitas horas e a troca de materiais, de temperaturas, dos materiais, a moto estraga, ovaliza, que é o que acontece. Assistam o vídeo passado aqui e vocês vão entender. Então, eu fui, cara. Estou respondendo aqui agora. O cara, ele disse algo que ele não conhece. Se você for pegar uma Vistron em bom estado de conservação, tu vai andar nela até cair as preguinhas do butico, do zóio da goiaba. Você tá entendendo que não dá. Não dá manutenção. Agora, entenda, irmão. Você anda na moto seis, sete anos pra trocar um jogo de disco de embreagem. Você acha que vai ser barato? Mas se você dividir o tanto de tempo que você andou em relação ao benefício de não ter estragado, de não ter que ficar parando a cada um ano, igual muita gente faz em moto pequena todo ano, troca embreagem, não sei o que. Porque você vai ver que vale muito a pena. Divide pelo número de tempo, pelo tempo que essa motocicleta ficou sem trocar a manutenção, que vai valer a pena. Agora, é claro, gente, é claro que uma motocicleta grande é mais cara que uma motocicleta pequena. Então, meus irmãos, compra quem tem bala na agulha pra poder manter. Não é, gente, é errado. Ah, o pobre vai comprar. Irmão, não compra que você não vai dar conta de manter. Entendeu? Não vai dar conta. Eu, por exemplo, eu sou pobre também. Eu ando de moto grande e teimoso que eu sou. E mecânico tem mais os contatos das peças mais baratas. Mas eu sou teimoso. Entendeu? A minha Saara Turbo tá com 18 mil de peças nela. Vocês sabem o que é isso? Então, assim. E outra, tem esse tempo todo. Tô juntando dinheiro e comprando os trens devagarzinho. Porque eu sou teimosão. Tô falando no caso da Saara, né? Da minha Saara Turbo. Eu tenho outras motocicletas. Então, assim, quem pode... Eu não tô dizendo que eu sou fodão, não, pessoal. É que o pobre é teimoso. Quando você é pobre e você compra uma moto grande, você sabe que se estragar vai ser fora do seu orçamento. Ou vai ser caro que você vai ficar um tempo desmonetizado. Certo? Vai ficar descapitalizado. Entendeu? Então, você tem que ponderar esses detalhes. Tá? Se você acha que ficar seis anos sem trocar uma embreagem e na hora de trocar a embreagem custar mil reais, mil e duzentos reais, você acha caro? Então, infelizmente, você tem que andar com a Titan, com a 250. Que o jogo de embreagem com tudo dá 250. Mas se você multiplicar 250 vezes seis, você vai ver que deu quase na mesma. Não mudou nada. Com a diferença que a embreagem de uma moto grande é uma embreagem de moto grande. Se você pôr ela zero, ela não vai durar só seis. Ela vai durar um sete, oito. Porque você já comprou a moto usada, irmão. Você já comprou a moto usada. Não existe essa história. Se a moto é... Gente, bem entendido. Se a moto grande é boa, ela não vai estragar. Pessoal, parei pra frisar mais uma vez. Bem entendido? Moto boa. E não moto ruim. Ou moto usada que tá só a tranqueira. Certo? Às vezes tem moto nova, tranqueira também. Entenderam? Ok. Agora, outra coisa que eu quero falar aqui, nessa aspas que eu abri aqui nesse vídeo. É óbvio que um dia ela vai dar manutenção. Beleza? Mas a questão é que uma moto boa, ela dura demais. Ao passo de quando precisar fazer a retífica desse motor, vai ter valido a pena. Vai ter compensado. Tá? Vamos lá. Irmão, ela não dá oficina, cara. Essa ideia dos caras, que é passado de amigo pra amigo, de tempo em tempo. Moto grande, bababã. O cara vai lá, compra uma lambança de umas motos esquisitas. Aí, a moto estraga. O cara compra uma XC660 só de acelerar o modelo antigo, quebrava as carenagem e tudo. Aí ia comprar a carenagem, R$ 2.000 só um lado. Mais R$ 800 do outro, mais R$ 1.000 do outro. Meu amigo, o que você não pesquisou? Você comprou uma moto grande ruim. Uma moto que é ruim de tudo. Aí você quer o quê? Por que você espera de uma monocilíndica R$ 660? Monocilíndica, véi! Pessoal, nesse caso, eu parei pra dar um exemplo. Citei a XC660, pois essa é uma das motocicletas que você paga muito caro, certo? Pra ter uma moto que não tem a performance condizente com o preço e a manutenção dela é muito cara. As peças são muito caras, porque ela se tornou mainstream. E mais à frente eu vou falar sobre isso. Gente, eu não tô atacando a motocicleta. Os detalhes que eu citei nessa motocicleta, inclusive eu acho que ela dava problema de farol também. Ele derretia até o bloco. Foi trocado, foi substituído. Beleza, ok. Mas eu usei como exemplo pra poder mostrar como uma motocara que o pessoal considera como uma moto enorme e grande e não é. É uma falácia. Ela não tem a performance condizente com o preço e com o que dizem que a moto é. Ela é uma moto legal de você andar igual gente? É. Mas ela é muito cara, ela é overrated, ela é superestimada demais pra não ter toda essa performance. Mas a nossa cultura Brasil pegou e jogou, né? E a galera, ah, esse aqui é as mulherzinhas, os maloqueiros começaram a chamar de meota, começou a roubar, começou a tentar comprar, fazer acontecer. E o preço dela chegou onde ela está. Mas essa não é uma moto super luxo. Não é. Não é uma moto de super performance em relação ao preço dela. Eu acho que ela deveria valer menos pelo quanto que ela pode oferecer. Mas eu não estou atacando essa moto. Eu estou contando os defeitos que se você der uma googlada em qualquer lugar, você vai encontrar uma porrada dela. Tá? Só pra deixar bem claro aqui. Aos fanboys e aos haters. Não é nem moto grande aquilo lá. Aquilo lá não compete nem com moto grande. Para. Então assim. É. Pegar qualquer concorrente pra bater de frente com ela, ela perde, pô. Para. Vamos pegar mais perto a Tiger 800. Olha o cacete que aqui ela toma. Então assim. Eu não estou falando mal da XT ou de moto XY não. Eu estou comentando pra poder ilustrar aqui a nossa conversa, tá? Seja feliz com sua C60. Ai, pegar as piriguete que adora essa moto. Uma de meota. Fala o que você quiser. Estou nem aí. Mas vamos continuando o nosso papo. Lembrando que eu não estou aqui atacando. Gente. Eu não estou atacando ninguém. Eu só estou dando a minha experiência de oficina. Vamos continuar. Ai. E a questão de retífica. Irmão. O motor de uma moto grande. Tu vai rodar, mano. Muito. Pra ele começar a fumar. Mas com força. E outra. Se você andar devagar igual gente. Tá? Porque o motor grande, como eu falei no vídeo passado. É pra você ter a famosa simetria de trecho. Você andar no 140, 130 de um pelo outro. A moto ficar com o motor calado, quieto. Trabalhando livre. Sem fazer força. Irmão. Você e seu filho vão andar nessa moto. Pode ter certeza. E ela não vai começar a fumar. Porque a moto boa, a moto grande, andando igual gente. Ela não faz força. A moto não esforça. Fica tranquilo. Então, cara. Não. Isso que você está dizendo é uma falácia. Que é errada. Pela falta de experiência. Cara. Eu conheço gente. Que tem quatro cilindros. Há mais de 10, 12 anos. E a moto está com o motor. Gente. Aqui na minha oficina. Tem um intrudão aqui. Que eu estou fazendo esses vídeos do carburador. Intrudão. Que é a mesma referência. Para Intruder 800. Para 1400. Para 1500 LC. Todos esses modelos. Cavalão. Todos eles são iguais. A que tem aqui. Ela é 96, 97. O motor está. Standard. Explica essa, patrão. É claro que ela dá BO de elétrica. Que é um problema dela. Babar da época dela. Ok. Mas eu estou dizendo o seguinte. O motor dela é standard, meu chegado. A embreagem dela foi a única coisa que foi trocada. Em 2007. Dez anos depois. Que esse peão comprou a moto. Essa moto aqui é o único dono. Vocês tem ideia do que é. De lá para cá. E ele vai para o trabalho. Vai para a faculdade. Passeia com a mulher. Anda para tudo quanto é que é banda. Anda com a moto. E a moto. Está aqui. Entendeu? Se eu pudesse desmontar para mostrar. Porque dá para você ver. A referência da junta original lá. Gente. Essa moto nunca foi desmontada. Tem as marcas original dentro da tampa do cabeçolador. Quem desmontou a tampa do cabeçolador. Primeira vez fui eu para fazer conferência. Gente. A moto nunca deu oficina. Vocês estão completamente equivocados. Agora é claro. O peão compra a moto ruim. Nova. Da BO. Olha. Porque a moto grande. Aí também. Igual a gente fala aqui no Goiás. Aí você pulou o corguinho. Né. Aí ele vai comprar uma moto. Só o bagaço. E vai andar. Agora gente. Olha só. É claro. É claro. Que os preços. Se você for comparar uma moto pequena com a moto grande. É óbvio. Que é um mundo de diferença. Agora lembre-se que a moto pequena. Sempre será low cost. As peças dela. Sempre vão estragar mais. Porque as vezes o peão ele baliza. Aí a minha Titan. A minha 250 Twister. A minha intrudinha. A Fez. Ela tem que trocar a embreagem a cada seis meses. Se eu for trocar a embreagem de seis meses. De uma moto grande. Eu tô ralado. Eu tô lascado. Gente. Eu não tô falando também de mau uso. As vezes o caboclo. Igual um conhecido meu. Comprou um R1 em Brasília. Falou. Veneto. Eu vou te mostrar a minha moto. Acabei de comprar. Tô feliz. Quero que você ponha o farol assim. Já faz assim. Falei. Vai perder a garantia. Não tô nem não. Vem de lá pra cá. Gente. Por Deus. Ele chegou na minha oficina. Falou. Essa embreagem tá meio ruim. Estranha. Eu vou reclamar. Ele simplesmente derreteu a embreagem. De Brasília até Goiânia. Porque não sabe andar. É cabacito. Acostumado a andar de 150. Foi andar no quarto cilindro. Ficou segurando a embreagem. Ficou dando meia. Dando meia. Dando meia. Moeu a embreagem. Em cento e poucos km. Aí a culpa é da moto. Gente. Que é ruim. Ou é o peão que é cabaço. A pecinha que tá com defeito. É que tá atrás do guidom. Aí você quer jogar a culpa na motocicleta. Entendeu? Aí você junta tudo isso. Joga a culpa na moto. Gente. Assim como você vai comprar um carro. Você tem que escolher um trem que é bom. A moto é igualzinho. E outra coisa gente. Pelo amor de Deus. É óbvio que uma motocicleta grande. Ela tem um consumo maior. Ela custa mais caro. E é pra quem pode gente. Mas eu respeito todo mundo. Apoio os irmãos de moto pequena média. Tamo junto é nóis. Entretanto. Quem tem uma moto grande. É que tem que ter o peito da moto grande. Segurar o tranco. Do 13 quilômetros. Doze. Dez. Quatro cilindros. Fazendo sete, seis. Sete, seis. Muitas faz quinze. Muitas faz dezessete. Algumas dezoito. Umas mais. Com as injeções novas. Mas as motos é frouxa que dói. Entendeu? Então assim. Não existe isso de manutenção. Bem entendido. Se você escolher a moto certa. Igual esse brother falou da Vistron. Ele deu o pior exemplo que ele podia dar. Porque a Vistron. Ela boa. Ela é um caminhão. Ela é inquebrável. Bicho. Ela é um. Nossa. Ela é. É aquela expressão que eu não gosto de usar. Ela é um tratozão. Ela é literalmente um brabo. Aqueles caminhões Peterbilt. Tá ligado? Aqueles americanos antigos. É aquilo lá meu amigo. Não quebra. Ele deu o pior exemplo que ele pode dar. Certo? Agora a questão de motor. A moto tá fumando. Eu comprei a moto fumando. Meu amigo. Você comprou a moto grande fumando. Imagina o que esse cara não fez com essa moto. Se o motor tá assim. Imagina o resto. A culpa é da moto. Não é. A culpa é sua. E pra retificar. Fica caro. Fica caro. Porque moto grande é pra quem pode pagar. Deixa eu abrir mais uma aspas aqui. Eu disse que moto grande é pra quem pode pagar. Sim. Mas existem motos grandes que fazer o motor é caro. E tem motos grandes que fazer o motor é caríssimo. Tá bom? Tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de adquirir a motocicleta. Mas mais uma vez. Você se andou igual gente e comprou a moto certa. Você não tem que se preocupar com isso. Porque entenda pessoal. Olha bem. O cara que tem 80, 50, 70 mil pra comprar na moto grande. É troco pra ele porque ele tem muito dinheiro guardado pro lado de lá. Na conta dele. Então esse dinheiro não faz falta pra ele. Ou ele está confortável pagando esse item. Essa motocicleta. O que vocês veem? O cara a 80 mil. Meu Deus. Gente. Eu conheço. Conhecidos meus. Que trocam os carros do filho todo ano. Esse nosso é playboy. O menino novo. O menino tinha 15 anos. Já estava andando de carro. Dado pelo pai zero. Conhecido meu. Brodin meu. Aí eu te pergunto. Nossa. Ele é playboy? Não é. Ele pode. Tem condição financeira. Que bom que ele pode fazer isso pra ajudar a família. Claro que não deve dar com 15 anos o carro pra criança andar. Pelo amor de Deus. Mas tô dizendo assim. No sentido de. Moleque fez 18. 16 ganhou um carro novo. 17 ganhou um carro novo. 18 ganhou um carro novo. O pai simplesmente pegou o carro dele. Vendeu. Mas um dos carros ele deu pro sogro. Ele foi dando pros outros. Ele nem vendeu uns lá. Ele foi na concessionária. Na época comprou um Corolla. Zero. E deu pro filho. Agora o filho fez 19. Dos. Dos novos. Aí isso foi agora ano passado. Esse ano ele quer esse Civic. Que parece que tem uma bundinha de barata. Sabe aquele Civic 1.5 turbo. Bibibibibobobobob. Fodão. Pois é. Deu. Vai dar no cacau pro filho. Porque pra ele não faz falta irmão. Porque ele tem muito dinheiro a mais. Tira essa ideia da cabeça de. Ai. Se eu tivesse esse dinheiro. Eu compraria isso. Irmão. Esse é o dinheiro que sobrou dele. Porque o que ele tem no bolso. Ele já compra esses trens. Já faz tudo. Entendeu pessoal. E não é. Demérito dele não. Que bom que ele trabalhou. Que ele fez o dinheiro dele. Que ele ganhou. Que ele conquistou. Assim como nós. Se Deus quiser. Vamos correr atrás. Vamos fazer dinheiro. Vamos né. Mas pô. Vamos. Vamos. Vamos pensar sobre isso. Ok. Eu espero ter desmistificado bem essa ideia. Porque a moto não estraga. Se você andar devagar. Ou pelo menos andar bem. Mas sem moer. Com o olhinho. Ah Venator. Mas o óleo é muito caro. Irmão. A carnista da moto anda 6 mil quilômetros com óleo. 8 mil quilômetros com óleo. Você não dá conta de trocar o óleo com 5 mil quilômetros. 4. Ai. Deu 200 e piriri de óleo. Nossa. Numa noite o peão gasta 200 de cachaça. Você não pode botar um óleo. Bando sua moto. Um filtrinho ali. Muita moto grande. Tem filtro universal de carro que serve nela. Bão de marca boa do mesmo jeito. Era 20 reais. Nossa. O filtro. Meu Deus. 40 reais. Ai que caro. Mano. Corrente da minha sala turbo. Custou e dá cara. Eu paguei chorando. Mas paguei satisfeito. Chorei porque é caro. Mas fiquei satisfeito. O bão. É você ter o trem. Bão. Não pode comprar. Não compro ruim não. Junta o cacau. Agradece a Deus que você pode ter esse dinheiro. Que você vai juntar e trabalhar. Vai lá e compra. Pronto. Acabou. Pronto. Não tem dificuldade. Agora. Então bicho. Quem chora pitão. Anga. É porque. Tá numa posição diferente. Daquela outra pessoa. Que tá com aquela moto. Se você não tem condição. De trocar um óleo. De uma 4100. O meu pai fala. O dia que eu comprei. Minha primeira moto grande. Ele falou o seguinte. Pra mim. Meu filho. Se você não der conta. De pôr um óleo e fio. Toda vez que você for trocar. Essa moto. Vão. Vende essa carniça. Compre uma bicicletinha. Na época era Monar. Compre uma Monarcon. Na barra circular. Ou compra tudo. De passagem de ônibus. E vai andar de busão. Você não me quebra. Minha cara não moço. Meu pai é enjoado. Se você for andando. Com essa carniça. Bosta quebrar. Por causa de um filtro de óleo. Você não é meu filho mais não. De jeito assim. Um exagero né. Mas é o jeito. Que a gente é criado. Pra poder mexer nos seus brilhos. Falar assim ó. Tu vira homem rapaz. Entendeu? Então gente. Não tem essa história. Não tem. Agora o cara compra. Moto véia. Bagacenta. Ou moto grande. Lixo. Quer o que? Quer um Kinder Ovo? Uma surpresinha. Um chocolate. Para né. O próximo tópico a ser abordado. Será o do preço de peças. Mão de obra. Insumos. E tudo que orbita. Motocicletas grandes. Iniciando aqui. Pontuando. Com o detalhe. Que eu sempre vou falar. E vou frisar aqui nesse vídeo. Estamos falando. De motocicletas. Grandes e boas. Certo? E jamais. De motos condenadas. Que já vieram ruins. E motocicletas que estão em estado de conservação. Péssimo. Que é o padrão. Ou tá bom. Ou tá ruim. Não existe meio termo. Tá bom? Tenha isso na sua cabeça. Pessoal. Separando os mares mais uma vez. Eu gostaria de dizer que o mundo de peças. De moto grande. É bem diferente do mundo de peças de moto pequena. Porque a moto pequena. Tem uma grandiosíssima variedade de peças. Porque a moto pequena. Aguenta. Você colocar. Umas peças mais ou menos ruim. Aguenta. Anda um pouco. E é barato. Pá pá pá. Tô nem aí. Agora a moto grande. Ou você tem uma marca. Chechelenta. Que ela não vai aguentar nada. Ou você tem uma marca. Top de linha. Claro que eu não tô falando das originais. Que é outra coisa. O que que acontece? O dono de moto pequena. É acostumado a ir no site amarelinho. Compra a pecinha baratinha. Porque na sua cidade. Não tem. Ou é caro. Ou as vezes ele tá comprando no site amarelinho. E nem sabe que é uma réplica. Que é uma xing-ling. Tá ligado? Que eu falo muito aqui no nosso canal sobre isso. Aí o caboclo espera chegar. A peça chega. Ele põe debaixo do braço. Põe na capanga a peça. Leva pro mecânico. Entrega na mão dele. E o mecânico faz. Cobrando a mão de obra. E tomando meia dose de pinga. É assim que acontece. Beleza. Ok? Tô dizendo assim pessoal. Falei pinga. Mas no sentido de exagero. De que é uma montagem simples. É algo tranquilo. Moto pequena é tranquilo. Agora quero ver se desmontar um 6 cilindros Honda. Por exemplo. Ou uma 4 cilindros. Seja ela qual for. Em relação a uma monocilíndricazinha. 250. 125. 150. É super hiper simples. Tá? E claro que não tem só desmontagem. Montagem. Tem os segredos da moto grande. De cada motocicleta. Suas particularidades. Mas tudo bem. Zoeiras à parte. Brincadeiras à parte. Como que funciona a moto grande? Você não vai entrar no site amarelinho e comprar. Porque existe o perfil do mecânico também. O mecânico de moto grande. Que aceita você trazer uma peça debaixo do braço de moto grande. E entregar para ele montar. Você já pode desconfiar dele. Porque quando você vai. Desculpa gente. Eu sei. Gente. Eu sei. E em moto pequena ok. Tá? Mas olha só. Eu sei. Que muitas vezes. O mecânico ele é desonesto. Quer ganhar dinheiro demais. Em cima das peças. Mas por outro lado. Entenda. Que quando o mecânico. Vai fazer o serviço. Em moto grande. É algo que exige uma responsabilidade enorme. Porque o preço de certos componentes. Quando se quebram. São altíssimos. O ônus para o cliente é enorme. Mesmo que. Alguma coisa quebre. E ele tenha que consertar. Pessoal. Deixa eu explicar essa parte rapidinho. O que eu quis dizer com isso. Entendam que. Quando uma peça estraga. Normalmente leva a outra junto. E existem alguns componentes. Que quando estragam. Não estou dizendo só em quatro cilindros. Tá pessoal. Dois, três, quatro cilindros. Acontece muito em moto pequena também. Eles danificam. Outras partes. E essas partes. Às vezes. Ficam comprometidas. E às vezes. Condenam. O funcionamento desse motor. Entende. Assim. Às vezes o cara troca tudo. Mas o trem ainda está ruim. O trem. O motor. A motocicleta. Não vai ter a performance total. Que ela deveria ter. Então às vezes. Mesmo quebrando. E o cara consertando. Nunca vai voltar a ser o que era antes. Por isso. Dá responsabilidade. Do cuidado. E dá atenção. Nesse caso. Eu não estou dizendo que. Em 100% dos casos. Deixa na mão do mecânico. Eu estou levando em consideração. O cenário. Em que o mecânico. Seja honesto. E bom. Profissional. Tá bom. Tem que deixar bem claro aqui. Se não vem alguém. Falar besteira. Normalmente. É uma oficina de moto grande. A moto entra de um lado. O dinheiro. Entra desse mesmo lado. E a moto sai do outro. Pronta. Você vai embora para casa. Você não fica sentado. Do lado do mecânico. O mecânico está sentado. No tamburete. Num banquinho. Conversando com você. Bebendo um copinho de coque. E arrumando a sua moto. Não é assim. A motocicleta está grande. O cara vai parar a moto. Muitas das vezes. A oficina vai lavar a moto primeiro. Para depois mexer nela. Para evitar qualquer tipo de ranhão. Por causa de terra. Poeira. Ou alguma sujeira. O mecânico tem outro lugar. Outro parâmetro. As vezes não precisa ser uma oficina chique. Muitas vezes pessoal. A oficina é mais humilde. Certo? É mais tranquila. Como aqui por exemplo. A minha garagem. Mas. Eu quero concentração. Paz. Eu trabalho sozinho. Eu paro a motocicleta do cara. Né. Eu sempre uso o jatinho de água. Dou uma lavada nela ali. Para poder tirar alguma poeira. Algum resíduo. Alguma coisa. Analise se tem algum vazamento de óleo primeiro. Aí. A gente vai começar a manutenção. Tem uns potinhos específicos. Para guardar as peças específicas. O local adequado. Para não arranhar as tampas e os materiais. Aí você tem uma. Uma ordem de desmontagem. Um critério de manutenção. Depois uma ordem de montagem. Depois o período de teste. Para depois lavar a motocicleta. E entregar para o cliente. Isso chama-se maestria? Não. Isso chama-se obrigação. É o que um profissional faz. Então você não vai ficar sentado do lado do cara. Ele conversando com você. Para ele desmontar alguma peça errada. Igual um conhecido meu. Estava conversando com um brother. Soltou uma travinha. Doa embalagem do nosso Suzuki. Sumiu. Ele teve que rebolar. Para achar outra. Pesquisar. Demorou três dias. Para ele poder trazer uma outra. Para ele poder montar lá. Então existe tudo isso. Tem que ser levado em consideração. Entendeu? Então tudo bem. As peças serem usadas. Tem que ser de qualidade boa. E isso custa um preço alto. Por que custa? Mas não é também esse bicho sete cabeças. Igual eu falei. Poxa. Ora. A embalagem demora seis anos para trocar. Não vamos tão longe não. Tem um conhecido meu que tem um CB500. Ele está há dois anos. Com a mesma relação. Ele comprou uma top de primeira linha. E ele chegou em mim e falou. Vene, você acha que está na hora de trocar? É porque eu estou dois anos com ela. Olha o cara querendo trocar. Por tempo passado. Não porque ele roda. Ele roda muito. É. Brother motociclista. Andava para tudo quanto é que é lado. Certo? Faculdade. Academia. E tudo mais. Esposa no trabalho dela. Certo? Aí eu te pergunto, cara. E aí? Aí tu vai olhar a relação do cara. Está em 60% de bom ainda. Aí você olha. Está em 60%. Aí o cara. Ah, vamos trocar. Tem dois anos. Compre de uma marca boa. Que a relação de CB500. Você vai pagar 200 reais nela. Mas é só. Só a titela. Igual os meninos falam. Só o bagaço. Entendeu? Aí você compra uma boa. Dura três anos. Vale a pena? Tu pagar seus 500, 600 reais. Numa relação de uma moto. Que dura três anos e meio e quatro. Claro que vale a pena. Não vai te dar dor de cabeça. Gente. Porque tem esse detalhe. O segredo. Um dos grandes destaques da moto grande. É você ter a certeza. Que ela não vai te deixar na chapada. Você andar com a preocupação na cabeça. Será que? Será que? Vai dar? Será que não? Será? Será? Entendeu? Então fica nessa. Aí você tendo a tranquilidade que você tem. Porque você tem uma moto robusta. É a mesma coisa. Você ir para uma guerra com armadura toda feita de couro curtido. Ou você ir para a guerra com armadura de aço. É óbvio que a chance de você se dar mal com armadura de aço é menor. Claro que aí tem outros detalhes. Você nega a perícia, a situação, o exército. Eu estou dando um exemplo bobo. Bobo. Tem que deixar bem claro. E tem uns que sempre vem falar besteira aqui. Mas então é caro. Mas do ponto de vista do custo-benefício. Nesse momento é lógico que vale a pena. Lembrando que estamos falando de uma musiqueta boa. Grande boa. E não lixo, gente. Não as monocilíndricas de cilindrada alta e tremedeira. Que dá canseira. Entendeu? Não as bicilíndricas canseiras. Que a marca fez a moto fazer 20 e tararam. Mas a moto anda igual uma lesma. Entendeu? É claro. Agora é claro que essas motos também tem a manutenção cara. Porque elas são mainstream. Que tem esse outro detalhe. Quando a moto é mainstream. Todo mundo gosta. Está ali nos holofotes. As piriguetes ficam doidas. Os maloqueiros querem comprar. Querem roubar também. Enfim, tudo mais. Aí tudo vai subir o preço. Porque dono de empresa não presta. Se ele vier vendendo demais a moto dele. Ele vai subir o preço dela. Porque dono de empresa não presta. Se prestar, você não é dono de empresa. A realidade é essa. Entendeu? Vocês sabem o que é assim. O cara aqui, ó. As pererequinhas. A Honda Bis tinha aquele comercial. Honda Bis. Com tudo ela combina. Vocês lembram? Só não combina com o posto. Ela começou baratinha. Oxe, a Bis é 12 mil. 14 mil. É doido pagar 14 mil na Bis? Oxe, o monstro anda de 4 cilindros. Você está doido? Ando de RF 900 a 300 por hora. Doida dentro da roupa. Claro que é um perfil diferente, né pessoal? Eu estou comparando só. É uma moto antiga ainda. Estou falando de um trem antigo. E ninguém acha ela bonita não. Só eu. Eu acho ela bonita. Uns três acham ela bonita. Eu acho ela linda. Aquela bundinha de nave espacial. Mas eu não vou me focar nisso não. Vamos voltar aqui. É só poder ilustrar o nosso papo. Então, o preço dela é compatível com a moto. E outra, o cara que tem bala na agulha para comprar um 4 cilindro, uma bis cilindro que é braba, uma 3 cilindro braba grande, tem que ter cacau, moço, para poder manter. Não adianta nós, pobre, querer meter o peito e vai lá e compra uma... Ah, eu gosto da Rayabusa. Moto velha, né? Mas é moto boa. Não sei o que. É, falar. Eu gosto porque não faz curva. É sempre o papo da Rayabusa. É porque você não tem peito de botar 330 nela. É porque falta culhão. Que tem que ter três bolas para você botar 330 nela. Se você está de 300, essa moto está quietinha no chão. É porque falta braço, falta peito, falta culhão, tá? Aí o cara, eu vou comprar a Rayabusa. Peão, vai e compra a busa. Tem que ter peito de manter, mano. É uma busa. É 330, é atacada, é braba, é o capeta. Tem dois diabos brigando dentro do motor dela lá, moço. O satanás brigando lá dentro. Porque a bicha é braba, a bicha é forte. Aí você acha que quer que ela faça quanto? 25 igual a CG 500? Vai, 8, 7, 6. Se acelerou tudo, é 5. É isso aí mesmo. Cavalo que anda, baby. Não dá quanto de manter? Pop 100. Hã? Hã? Se cair ainda não quebra carenagem nenhuma. Não tem carenagem para quebrar? Hã? Hã? Beleza, hein? Dá para você pôr um baú atrás ainda. Então assim, gente. Sacou? É isso. Agora, se você é assim, igual eu, teimoso. Comprou um trempão, você vai andar nela. E andar bão. E andar bão. Então, o dia que ela der BO, que você comprou uma moto boa, já vai ter passado tanto tempo de você com ela, que você vai até estranhar. O dia que ela, nossa, estragou. Sério? Sério? Você até vai fazer, nossa, né? E aí, bicho? Passou tanto tempo dessa moto te dando. A alegria de você ter uma moto forte, segura, para você andar você, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, cachorro, periquito, papagaio, que você vai ficar satisfeito. Nossa, tá bom. É isso mesmo. Eu pago na maior satisfação do mundo. Minha saravéia ali, eu caso roda de RF 900. Fui lá, meti um pneuzão brabo lá, uns 190 lá, e é isso aí. É caro, mas é bão. Mas, meti o peito, fui lá e parcelei, ué. Passou o borrachudo. Ué. Inventa aquele trem, daquelas contas de banco, os Belenquente Novo aí, ó. Que você simula um cartão de crédito virtual, ele gera um boletão, você mete o boletão e paga, se não tiver nome, compra o trem, passa a regra e vai andar no trem, ué. O trem vai durar pra cacete, ué. Agora é claro, você vai andar na 4C esportiva. Ela tem a pegada esportiva. Já uma motocicleta que vai consumir mais que a outra. Pneu não dura muito. Mas aí nós estamos falando de uma moto que vai dar pra correr, que é outro perfil de pessoa. Tem um conhecido nosso que tem uma 4C agora que comprou, e ele falou, ó, mano, não dá manutenção nenhuma, nada, nada, nada. Ele vai pro trabalho, vai, né, eu sei o que. Pessoal, só pneu que dá umas gastadas boas, mas ele dá pra comprar. Que cada moto tem uma particularidade também. Tem que lembrar isso. Agora tu compra uma Big 3, uma Tiger, aí não sai da nada. Não. Agora com a Cilindra, você fica distracionando o tempo todinho, ela vai gastar como os pneus tudo. Agora você compra uma Big 3. Ah, e o pessoal que gosta daquela Transalp lá, o pessoal que gosta de Africa Twin, o pessoal que anda de Tiger, o pessoal que anda da S1000XR, que é outro mundo, a XR, né, a S1000, bem me dá braba. As GF, as GS800, as Brabona. Vê que não dá. Ainda tem um cardanzão ainda pra terminar de lascar tudo que não dá manutenção. Não, não troca, dá manutenção assim, troca o óleo dele, uau, grande coisa. Entendeu? Pode trocar óleo aí, moça, à vontade. Então assim, não faz nenhum sentido o que o pessoal fala, tá? Porque às vezes, muitas das vezes, o cara tem uma referência errada, como eu falei pra vocês. E é tudo uma questão de você saber calcular e saber onde você vai, alcança quem tem a perna maior. Quem tem a perna menorzinha fica aqui, certo? Então pessoal, olha só, esse vídeo foi criado com o objetivo de desmistificar tudo isso. Separar os mares. Entender que se tem moto grande ruim, moto grande vé, só o lixo, que vai te dar manutenção monstra. E tem motocicleta grande que vai te dar só alegria, porque o dia que você for gastar com ela algum dinheiro, você vai pagar alegre, porque ela te deu muita alegria. A moto que tava ali contigo, entre aspas, rodando sempre, sem te passar raiva, te dando segurança na rodovia, te dando segurança na cidade, porque os caras olham o trem grandão, os caras não vão... Porque um cara te respeita ser com moto grande, agora o cara com a moto pequena, os caras são mais folgados, né? Você já percebeu? Eu percebi também andando de moto grande, essa é a diferença das coisas, a galera fica mais assim. Somente você com uma big trail cheia de ferro pendurado pra todo lado, você pode arrancar a porta do cara, né? Aí o caboclo fica mais com medo, né? E também, né? Enfim. Bom. E é isso, tá pessoal? Espero que vocês compreendam que essa falácia é absolutamente errada. Vamos reproduzir o que é certo e entender a realidade das coisas antes de ficar repetindo essas baboseiras que são repetidas ao exaustão por muitas vezes pessoas que ou têm inveja, ou não têm conhecimento, ou não têm capacidade pra poder parar pra estudar. Mas eu sei que vocês têm e esse vídeo foi feito pra os meus irmãos, não é pra ninguém pra ofender nem atacar, pelo contrário, eu tô aqui pra instruir e passar melhores referências pra que a gente tenha muitas experiências maravilhosas com as motocletas grandes. Tamo junto pessoal, é nóis, falou!